Todas as tentativas que aconteceram, né, de tentar aniquilar o Hamas, como diz o Benjamin Netanyahu, né, que vai acabar com o Hamas, vai destruir o Hamas de maneira militar, fortaleceram o grupo nos últimos anos, né? O que a gente pode esperar depois dessas ações militares? Primeiro, eu acho que não vai acabar o Hamas, e segundo, a gente vai ter uma... a gente já tem, na verdade, né, milhares de palestinos mortos, mais de 10 mil, o que a gente pode esperar depois? Então, Gabriela, eu diria o seguinte, há 20 anos eu escrevo sobre esse conflito, eu estive no conflito, eu fiz uma série de matérias para vários jornais, para televisões, e para mim é muito claro, eu lembro muito claramente, acho que em 2006, alguma coisa assim, ao ouvir esta mesma frase, vamos aniquilar o Hamas, né, e nunca conseguiram. Talvez uma coisa honesta seria começar por aí, por que que nunca foi possível aniquilar? Por quê? Porque, afinal de contas, ao contrário, só se fortaleceu. Por que a via diplomática foi implodida? Se a comunidade internacional quisesse realmente resolver esse problema, forçava uma via diplomática clara, por exemplo, na Cisjordânia, né, falavam, olha, então tá, a gente vai desmantelar as colônias na Cisjordânia, vamos mostrar que quem faz a escolha pela diplomacia consegue o que quer, certo, e não teria mais Hamas hoje, simplesmente não existiria mais o Hamas. Mas o Hamas não pode deixar de existir, porque o Hamas tem um sócio, e esse sócio é o Netanyahu, o Netanyahu precisa do Hamas para existir, e vice-versa, né, ele precisa do Hamas por quê? Porque ele está vinculado a essa estrutura da direita israelense, da extrema direita israelense, desse núcleo teológico político do Estado israelense, certo, e ele sabe que a única maneira de evitar algo que ele acha que seria uma guerra civil em Israel, se o processo de paz realmente progredisse, é alimentar um grupo fundamentalista islâmico do outro lado. E assim, eu queria aproveitar e dizer, eu não tenho nenhuma ilusão a respeito do que é o Hamas, né, contrariamente a alguns outros colegas, eu lembro muito bem, eu sei que a irmandade muçulmana no Egito, o que aconteceu com um vínculo da esquerda com grupos religiosos no Irã, na revolução do Irã, e no que que deu, certo, não vai dar nada diferente nesse caso, de fato, eu já falei várias vezes, eu acho, os palestinos têm dois problemas, um é o Estado de Israel e o segundo é o Hamas, né, agora, dito isso, acho que a única, resolver o problema não é assim, nunca foi assim, ao contrário, você vai colocar a população árabe em ebulição, porque ela vê muito claramente a hipocrisia ocidental, ela vê o sistema de dois pesos e duas medidas, para você ter uma ideia, o que aconteceu na guerra da Ucrânia? A Rússia alegou as mesmas questões do Estado de Israel, alegou o problema de segurança interna, falando, eu não quero ter mísseis apontados para mim no meu quintal, né, e foi invadir a Ucrânia, bem, Israel faz mais ou menos a mesma coisa, alega razões de segurança para invadir territórios, para invadir territórios e sustentar a ocupação de territórios. Bem, num caso, o ocidente foi claramente, de maneira taxativa, contra, nesse outro, ele não foi contra muito, pelo contrário, né, então, o que é a população árabe sente? Que ela se trata, na verdade, de uma grande piada, é uma grande brincadeira, é uma lógica colonial, certo? Então, o que você espera dessa frustração? Um aumento exponencial de todas as formas de violência possíveis.